Muito bem, nós chegamos com mais um bloco do programa Companhia do Esporte e agora nós estamos no ginásio Jamal Farjala Base, onde treina aí uma das equipes de basquete em cadeira de rodas de Ponta Grossa, os tubarões do MM APDF Ponta Grossa, equipe que tem o patrocínio do grupo MM Mercado Móveis e também apoio da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Esse local, inclusive, é palco de algumas grandes conquistas do time dos tubarões, time que representará Ponta Grossa no primeiro Parajapes Jogos Paradesportivos do Paraná que acontece nesta semana na cidade de Londrina. Vários atletas da nossa cidade estarão participando aí no tênis de mesa, no atletismo e nas modalidades coletivas nós temos os tubarões como representante legítimo da cidade de Ponta Grossa nessa competição. Mas neste final de semana, o time aqui da nossa cidade esteve em Joinville, Santa Catarina, para uma série de amistosos visando justamente a preparação para os Parajapes. Eu tenho comigo aqui ao meu lado o Vinícius, que é atleta da equipe, capitão do time dos tubarões. Primeiramente, Vinícius, vamos falar aí desses três jogos, só para que fique registrado. Três derrotas do time de Ponta Grossa. Quarenta e três a quarenta e dois no primeiro jogo, cinquenta e cinco a quarenta na segunda partida e setenta e três a setenta e um no terceiro jogo entre os tubarões e o Raposas do Sul da cidade de Joinville. Vinícius, a gente pode dizer que são derrotas vencedoras isto que aconteceu este final de semana lá em Joinville? Sem dúvida. A intenção nossa foi buscar ritmo de jogo, buscar uma referência melhor de uma equipe mais forte que a gente possa enfrentar e a derrota era vista por já conhecermos a equipe do Raposas do Sul, mas foi uma derrota com vitória para o melhoramento da equipe. É, na verdade, um time aí com grandes objetivos e há de se esclarecer que a equipe do Raposas do Sul ela disputou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano passado, está disputando a segunda divisão deste ano. Realmente, a derrota ou as derrotas elas não vieram para qualquer equipe, né? Não, a gente tentou buscar esse ritmo e sabendo que eles já disputaram a primeira, até na segunda a gente até agora nem acesso conseguiu, né? Não tivemos a oportunidade de participar e tentar disputar alguma coisa nesse sentido. Mas foi de grande valia os jogos lá, a gente, os jogos foram bons por terem sido bem pegados os jogos, os placares não ficaram tão distantes do deles, então a equipe conseguiu embalar legal nesses três jogos que a gente fez lá. Por estar aí 40 dias aproximadamente sem jogar contra um time que jogou até semana passada para a Jasky em Santa Catarina, quer dizer, vinha com um ritmo forte de jogo, você entende que o comportamento do time dos Tubarões foi dentro daquela expectativa de crescimento e de evolução da equipe? Sim, a parte, nos treinamentos que a gente está fazendo, a gente está fazendo muito trabalho físico, muita parte de condicionamento físico, então quando a gente fez, apesar de ter feito três jogos em menos de 24 horas, a equipe sentiu, mas foi pouco a parte física, lógico que na parte tática foi onde pegou, porque você está sem jogo, está sem ritmo, então você pega a equipe e começa a trabalhar aquilo que a gente treina na quadra e na hora do jogo é bem diferente, às vezes não encaixa a tática conforme a gente planejou. Mas em relação à parte física, eu acredito que tenha sido o melhor ponto da equipe, foi a questão física, a equipe está bem preparada fisicamente para competir. São praticamente quatro treinos até a estreia no Parajapes no próximo sábado, onde os Tubarões defenderão Ponta Grossa. Como é que você sente o grupo em termos de confiança, de ansiedade, de uma forma geral? Não, a equipe está confiante e com certeza ficamos mais confiantes ainda agora com esses jogos lá em Joinville. A gente viu que no começo, quando a gente teve a oportunidade de fazer esse amistoso lá, quando surgiu a oportunidade de fazer amistoso, a equipe ficou um pouco receosa por conta de estar parado muito tempo, sem fazer nenhum jogo. E nos surpreendeu bastante os jogos serem bem equilibrados, respeitando o adversário e eles nos respeitando, como sempre. Então, a equipe está bem motivada por conta desses amistosos e por conta do trabalho que a gente já está fazendo. Lógico que a gente fica um pouco ansioso por estrear no primeiro torneio, que vai ter com a oportunidade de ser a primeira equipe do estado a ser campeã. Então, se fica um pouco ansioso quanto a isso, mas o foco é tentar buscar esse título. A temporada dos tubarões, ela teve um terceiro lugar na Copa Dourados, em Mato Grosso do Sul, o título da Copa Centenário do Operário Ferroviário, o vice-campeonato em Foz do Iguaçu. Não foi uma temporada tão vitoriosa quanto 2011, onde a gente percebe que as coisas deram muito certo também, até mesmo em frequência de treinamento, sem problemas de lesões e tudo mais. Mas diante das circunstâncias, você entende que o ano dos tubarões tem sido bom? Foi um ano regular. Eu acredito que o ano bom dos tubarões foi ano passado. Foi o melhor ano que a gente teve. Esse ano foi um ano regular. A gente manteve uma certa regularidade. Tentamos. O Paranaense acabou não dando certo. Lá em Dourados também a gente não conseguiu manter o título do ano passado. Mas, sem dúvida, o que pesou foi o desfalque. Ano passado a gente estava com a equipe completinha, todo mundo treinando, não tinha ninguém lesado. A lesão teve só no começo do ano e foi rápido a recuperação. Esse ano o Douglas está afastado da equipe praticamente o ano todo por conta dos problemas dele. Então, isso acaba quebrando um pouco a equipe, porque você está acostumado com o grupo e, de repente, um acaba se machucando, o outro acaba tendo seus problemas e não podendo vir treinar. E, com certeza, a falta de treino faz com que, durante o jogo, a pessoa não tenha o mesmo rendimento. Mas, foi um ano regular. Foi um ano bem agradável. Espero que, para o ano que vem, seja bem melhor. Desde que a equipe dos tubarões se tornou definitivamente um time de rendimento e apareceu, assim, de uma forma muito mais positiva no cenário estadual e até mesmo sul-brasileiro, sempre se falou tubarões do IMM, a PDF Ponta Grossa. E, agora, oficialmente, pela primeira vez, no momento em que embarcar no veículo da prefeitura, aquele Ponta Grossa, para Londrina, os tubarões deixam de ser tubarões momentaneamente para ser Ponta Grossa. Como é que é esse sentimento de defender o nome da sua cidade, da cidade onde você nasceu? Hoje, a Ponta Grossa ter uma equipe extremamente competitiva e, inclusive, favorita ao título. Como é que você enxerga essa situação? É emocionante. Principalmente para o basquete cadeirante, que é um esporte. Na verdade, todo esporte voltado para a pessoa com deficiência não tem tanta visão quanto os esportes normais, assim ditos. Então, você poder representar a tua cidade numa competição desse nível, que vai ser uma competição muito boa, é emocionante. Você fica lisonjeado de poder representar a cidade de Ponta Grossa. Muito bem. Fica a expectativa, então, de que o time dos tubarões, representando Ponta Grossa, agora no próximo final de semana, encerre a temporada de 2012, se tudo der certo, com o título. É isso ou não? É o que a gente espera, é o que a gente está trabalhando, é o que a gente quer. Muito bem. Vinícius, obrigado por tua participação com a gente. Eu tenho certeza que os jogos lá em Genvilha foram extremamente positivos para que o time adquira o ritmo e a confiança. Não é aquela autoconfiança de já venceu, mas a confiança de saber que está no caminho certo, que pode fazer algo muito positivo lá em Londrina e, de repente, marcar a história do Paradesporto Paranaense, trazendo o primeiro título do Parajapes em modalidade coletiva para Ponta Grossa. Sucesso ao time dos tubarões. Eu que agradeço. Obrigado. E assim, com as imagens da partida entre os tubarões e Joinville, acontecida no final de semana, a gente vai encerrando o nosso programa. Para você que esteve com a gente até agora, muito obrigado por sua audiência. E semana que vem a gente traz aí as notícias da participação de Ponta Grossa no primeiro Jogos Paradesportivos do Paraná. Um grande abraço e boa semana.